Gente, olha essa bolsa que linda, super prática que ela é. Ela tem três bolsos na frente, olha só esses compartimentos. Fechamento super prático. Esse bolso, que tem um espaço ótimo pra você colocar tudo que você precisa. E tem mais um aqui atrás. Na parte de dentro você tem um compartimento pra você colocar o seu celular, um bolsinho aberto e um fechado com zíper. Aqui dentro, olha só que espaço ótimo pra você colocar só nesse excesso, a maquiagem, carteira, documento, óculos escuros, tudo que você precisa, gente. Até uma bolsa de frio, olha, até uma bolsa de frio cabe aqui dentro. Além disso, ela é couro ecológico e ela vem em mais duas versões. Além dessa azul, você tem também em cinza e ela em preto. E é uma bolsa exclusiva desenvolvida pelas nossas estilistas. Não perca tempo, compre já a sua e clique aqui.